Olha, um vídeo nas redes sociais mostra o momento que a comediante Tata Mendonça, 31 anos, supostamente sofre importunação sexual de um colega em cima do palco. Ou também comediante e editor de vídeo, Cadu Moura, toca nas costas e depois desce a mão. A Splash, ele diz que não vai se pronunciar publicamente neste momento. A apresentação aconteceu no sábado em São Paulo, incrédula que passei por isso, incrédula que a pessoa possa fazer isso. Diz Tata em conversa com Splash, ela não citou o nome de Cadu em nenhum momento. Tata Mendonça tem deficiência visual, ela não está no elenco do especial Falas de Acesso, que vai ser exibido na Globo na próxima segunda-feira, dia 23. No dia do episódio, ela tinha uma apresentação solo em uma casa de shows com duas sessões esgotadas e atendia ao pedido do seu editor de vídeos para abrir o show. Ele edita vídeos para mim há um ano e meio. Meu contato com ele é só por telefone, não sou próxima. Nas duas primeiras vezes, ele foi com a mulher dele e foi tudo bem. Ao final da primeira sessão, todo o elenco subiu ao palco. Você cega, Tata está acostumada a que as pessoas a toquem para que elas saibam que estão ao seu lado. Aí ele pôs a mão. Quando ele desceu a mão, eu já engoli seco. Foi quando ele começou a pegar de fato, como se não tivesse ninguém ali. E eu sou extremamente tímida. Eu era atleta paralímpica e saí do esporte por conta dos assédios. E aí começou a apertar e balançar. Como não ouviu ninguém se manifestar, Tata teve esperança que fosse uma amiga que tivesse lhe tocado e pedindo silêncio à plateia, com o intuito de fazer graça. Como que 150 pessoas à minha volta não estão vendo isso. Não é possível. Eu pensei que tinha vindo uma menina e estava fazendo sinal para a plateia ficar quieta, brincando comigo. Quando eu peguei a mão, que senti que era ele, nossa, acabou. Acabou para mim. Minha vontade era, sei lá, gritar. No vídeo é possível ver que Tata afasta a mão de Cadu. Eu catei a mão dele, apertei e fui colocando para o lado. Só que assim, aí já desfaleci. A alma já tinha ido embora do corpo. Aí eu até fui bruta, porque na hora que o outro menino pegou e foi tocar em mim, eu falei que tanto pega em mim. Que coisa! Mesmo assim, ela ainda fez a outra sessão. Eu pensei, o público não merece. Você já imaginou se tem uma menina ali que já foi abusada e está na minha fila? Vê um escândalo desse e pensa, Putz, eu vim aqui para me distrair e eu pensei isso, sabe, né? A comediante afirmou que sentiu muito triste. Eu acho que agora eu estou um pouco mais forte porque o vídeo fala por mim, né? Eu acho que o pior sentimento é a gente ter que ficar falando e reafirmando. Com o vídeo, as pessoas veem. Eu sou uma pessoa cega, total. As pessoas que me disseram, fique tranquila, estão... Então isso me deu muita força. Realmente é bastante complicado, né? Uma situação dessas.